Ficou um dever para casa, ficou um dever no caderno, não foi isso? Ainda tem gente entrando. Ficou um dever para nós corrigirmos hoje? Ficou, sim. Tá, vou pegar o meu caderno para ver quem fez. Eu estou com a minha bomba ligada aqui de casa, então daqui a pouco quando a água caiu, vou ter que sair correndo, tá? Para poder desligar. Foi de um a três, não foi isso? Foi de um a três. Foi de um a três. Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, amanhã já estaremos em setembro. O ano está passando, voando. Por favor, coloquem no chat quem fez o dever e quem não fez. O dever que eu digo é o dever do caderno, tá? Tchau. 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 porque eu não estou com as questões aqui. Você quer que eu leia, né? Beleza. Número 1. Assinale a única concordância verbal está inadequada segundo a agrativa. Ali também as alternativas. Alternativa A. A maioria das mulheres gosta de maquiagem. Alternativa B. 79% acredita na aprovação. Alternativa C. Um terço da população votou nulo. Alternativa D. Cerca de 200 pessoas reclamaram do serviço. Alternativa E. Mais de uma criança passou mal com a merenda. A alternativa que a gente teria que marcar seria B de bola, né? Eu marquei, rapaz, professora. Porque, então, assim, a maioria das mulheres gosta de maquiagem? Pode. Seria gostam de maquiagem? Por quê? Porque tem a expressão a maioria. Ah, tá. Beleza. Aí o caso que estaria incorreta seria a questão da porcentagem. 79, não é isso? 79 por... Isso. Aí o verbo veio no singular, não foi isso? Foi sim. Seria que ter vindo no plural. Seria que ser a B. Tá? Aí qual seria a outra? Número desse texto assim. Coloque V ou F em relação à concordância verbal das seguintes orações. De acordo com as regras de gramática normativa. Por uma. Fala devagar. Tá. Letra A. A maioria dos homens gostam de futebol. Verdadeiro. B. 30% duvidam das propostas feitas pelos candidatos. Pelo candidato, perdão. Pelo candidato. 30% duvidam das propostas feitas pelo candidato. Verdadeiro. 30% duvidam. Verdadeiro. Letra C. Éramos nós que organizou todo o estoque. F. F de falso. Letra D. Sou eu quem mais luto pela empresa. Verdadeiro. Sou eu quem mais luto. Isso. Letra E. João é um dos vendedores que atingiu a meta mensal. É verdadeiro. Ok. Qual é a outra? Acabou. Agora 3. Pode passar para 3 jogos? Sim. Aham. Complete as frases fazendo a concordância adequada dos verbos dados. Aí está assim. Letra A. É ela quem mais tracinho aí está entre parênteses. Trabalha presente do indicativo naquela casa. Então é ela quem mais trabalha. Isso. Vai. Aí letra B. Quais nós tracinho no parênteses. vender pretérito perfeito do indicativo fora do parêntese mais. Venderam ou vendemos? Um dos dois encaixa aí. É qual de nós? Isso. Eu posso falar qual de nós venderam ou qual de nós vendemos? Qual de nós indicando eu ou qual de nós venderam? Entendeu? posso utilizar os verbos. Um dos dois. Os dois se encaixam perfeitamente. Qual de nós vendemos ou qual de nós venderam? Vai. Outro. Letra C. Vossa Excelência tracinho aí no parêntese. Aprovar pretérito perfeito do indicativo. Fora do parêntese a lei. A lei. Vossa Excelência aprovou. Na letra D. O bando. Aí tem um tracinho no parêntese. Assaltar pretérito do indicativo. Fora do parêntese três lojas essa semana. O bando assaltou. E na letra E tem óculos tracinho no parêntese ser presente do indicativo fora do parêntese acessório fashion. Óculos é um acessório fashion. E acabou. Tá. É isso? Então tá bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Conseguem visualizar? Acho melhor aproximar mais um pouquinho. Oi? Pra mim acho que tem que aproximar mais um pouquinho. Tá muito pequeno. Não sei. Ah, eu já sei. Peraí. Assim? Ficou melhor. Ficou melhor. Tá bom? Eu quero a número um. Agora. pode ser temos vinte um exercícios de concordância nominal e verbal para revisarmos. Ok? Vinte e um. Então vamos começar pelo número um. Nada mais justo, né? Professora, depois corrige aí porque eu não fiz. O que você não fez, Arthur? Eu acabei de corrigir, meu bem. Claro que não, né, Iago? Nem temos tempo para isso. Hoje vamos fazer alguns, com certeza, mas os vinte e um não temos tempo. Não, Tatiana, que eu tinha falado que eu fiz o dever, mas eu não fiz não antes. Agora eu corrigi já. Então coloquem a data de hoje. Hoje são trinta e um do oito. Coloquem exercícios. sobre concordância. Ah, meu Deus, minha internet. Ai, Jeová. Caiu o troço? Caiu. Espera aí, voltou. Ainda bem que você reconhece, Iago, que eu faço atividade a 120 por hora. Ué, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho, né? Graças a Deus. aí vocês, vocês, por favor, coloquem número um. Não coloquem continuação, tá? Comecem hoje com o número um, porque eu vou tentar dar os 21, tá bom? Vocês vão copiar o número um. Vocês vão copiar o número um. vocês vão fazer, nós iremos corrigir. Depois vocês vão copiar o número dois, vocês vão fazer, nós iremos corrigir. E assim a gente vai. Porque não vai adiantar eu passar um catatal pra vocês fazerem, porque tem gente aqui que é irresponsável e não faz, vai pegar a resposta e não é isso que eu quero. Tá bom? Pessoal que chega atrasado na minha aula, dá um tempo de chegar atrasado. Pelo amor de Deus, chega na hora, coloca um despertador. Poxa, minha aula começa oito horas, eu já dou cinco minutos pra todo mundo entrar. Pô, Marcos, acabou de entrar, oito e vinte e cinco. Pessão de brincadeira, né, pessoal? Aí, ó, eu já corrigi o dever de casa. Conclusão, aí ganha presença como todo mundo que tá aqui desde oito da manhã. Poxa, isso é injustiça. Não desculpo, não desculpo. que é matéria nova, cara. Matéria nova, matéria chata, complicada, e a gente tá longe um do outro. isso tem, não. você hoje chegou cedo, mas você sempre chega tarde. Hoje, hoje. tem, não desculpo. Obrigado. 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 Olha, professora, eu já estou na IG. Tá bem. Ok. Professora, acabei de acabar. Eu desligo a câmera, mas eu estou aqui, tá? Porque estou muito chata de ficarem vendo minha cara. Eu desligo a câmera. 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 Eu desligo. Eu desligo a câmera. Eu desligo a câmera. Eu desligo a câmera. Letra S. Esperaram. Nós desligo a câmera. Marcos e você. Foram eles que tiraram. Quando teremos. Tatiana, você pode repetir. Ana Clara Fernandes. Amor, amor. Marcos e eu desligo. Eu desligo a câmera. 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 Eu desligo a câmera.